Tudo bom pessoal? Tinha gravado um vídeo aqui de quase 15 minutos e descobri que o meu microfone estava desligado, então eu estava falando com vocês, mas sem falar com vocês, mas vamos lá, vamos conversar, eu estou saindo agora do Willow 4, que é o clube de golfe que eu falei para vocês, mostrei num outro vídeo, quem não viu esse vídeo, assiste lá, na frente está o pôr do sol, agora já são 7h45 da noite, sábado, acho que hoje é dia 6, se não me engano, então vamos lá, eu quero bater um papo com vocês, não sei nem se eu vou postar esse vídeo, porque eu estou numa roupa mais informal e eu não gosto muito de postar vídeos em roupas tão informais assim, mas vamos lá, a gente vai conversando, vamos bater no papo, a gente vê como é que fica e depois a gente vê se a gente posta. A gente estava conversando hoje, lá no clube, como eu já falei, são muitas pessoas que, empresários, profissionais liberais, engenheiros, advogados, investidores, pessoas que se reunem ali, a gente, geralmente de quinta-feira à noite a gente conversa, tomar um uísque, um vinho e de final de semana a gente junta a família, então vai, filho, mulher, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo vai para lá para a gente conversar. E aí a gente acaba conversando sobre diversos assuntos e hoje uma mulher, ela é diretora de uma das oil aqui, tem muitas indústrias, tem muitas empresas multinacionais de gás e petróleo aqui, ela é diretora de uma das empresas aqui e ela trouxe uma questão para a gente bater um papo e esse papo foi, nossa senhora, foi muito longo e eu vou tentar resumir aqui para vocês, porque pode ser de interesse de todo mundo aqui. Bom, nós temos hoje uma grande preocupação aqui nos Estados Unidos, principalmente nessas multinacionais e na diretoria dessas multinacionais, que vai diretamente de encontro à questão dos conflitos que estão se desenhando e das consequências do que vem acontecendo, né? Então eu vou falar primeiro das coisas que todo mundo já sabe, então vou falar bem rápido, que é a questão da Ucrânia e Rússia. A gente tem visto isso, não, não acabou o conflito, a cada dia a gente vê uma situação mais difícil ali de se apaziguar. Cada hora a gente escuta uma história de um jeito diferente, uma hora o Putin quer simplesmente libertar as áreas que têm tendência a mais russas e outra hora ele quer destruir Kiev e tomar o poder, enfim, cada hora a gente vê uma situação diferente e a gente acaba realmente entrando num alto questionamento de, poxa, qual realmente é o propósito disso tudo, né? Tantas vidas perdidas, a qual propósito? Mas vamos lá, política e geopolítica, ela funciona de uma forma diferente, nem sempre você ou eu, cidadãos mortais, vamos entender esse conflito de ganância por poder e dinheiro e, enfim, conquistas. Mas vamos lá, segundo ponto, nós tivemos agora recentemente uma viagem, né? Da presidente da Câmara aqui para Taiwan, essa viagem já estava marcada desde abril desse ano, se eu não me engano, então muita gente postando aí, falando, não, ela disse que ia, que não ia, que não sabia se ia, que não sabia se não ia, mas, enfim, essa viagem já estava agendada e, sim, ela tinha que ir, né? Porque se já estava agendada, não tinha que ter agendado, ponto um. Mas se agendou, tem que ir, porque senão vai demonstrar uma fraqueza gigantesca e, infelizmente, o Biden já vem demonstrando muita fraqueza em muitos pontos. Então, assim, a gente não podia, né? Os Estados Unidos tinham que tomar uma posição, foi o que eu disse para vocês muitas vezes que eu sou contra essa história do Brasil ficar, às vezes, em cima do muro, eu não gosto muito disso, eu acho que tem que tomar uma posição e pagar por ela, certa ou errada, tomou a posição, você vai ter a consequência dela e ponto final, né? Eu acho que você precisa, nesse cenário mundial em que a gente vive hoje, hoje, você precisa se localizar e você precisa ter a sua postura. Olha, eu vou fazer isso, ponto final. Não tem essa de, ah, eu sou amigo de todo mundo, porque isso não dá certo no atual cenário em que nós estamos vivendo. E nós tivemos aí a China passando mísseis por cima de Taiwan e derrubando no mar do Japão, Japão, Japão e China que sempre foram historicamente inimigos mortais e ali a coisa embaralhou mais ainda o meio de campo, onde os Estados Unidos, eu quero que vocês se lembrem, os Estados Unidos têm obrigação de defender Taiwan, porque ele contratou isso contra Taiwan, ele assumiu internacionalmente essa responsabilidade de proteger Taiwan e comprar uma briga em nome de Taiwan. Não é que nem aconteceu na Ucrânia, de, ah, eu vou mandar armas, eu vou mandar mísseis de defesa, eu vou mandar... Não! No caso de Taiwan, os Estados Unidos têm a obrigação de mandar exército, mandar tropa, ir lá confrontar, tá? Não é igual Ucrânia. Se as pessoas estão imaginando que um novo conflito vai ficar nessa historinha de, ah, deixa que eu mando arma lá e tá tudo certo, certo? Não! Taiwan, contratualmente, os Estados Unidos têm obrigação de mandar exército e se não mandar, fica totalmente desmoralizado na questão da credibilidade internacional e isso vai impactar em um monte de coisas. Vai impactar na bolsa, vai impactar no crédito, vai impactar no dinheiro, vai impactar na economia, vai impactar em tudo quanto é lugar. Então, é um grande risco isso que está acontecendo agora em Taiwan. Particularmente, eu acho que a China perde muito mais do que Estados Unidos, Estados Unidos. Mas, levando em conta que Rússia já não tá muito, já não tá muito preocupada com o que Estados Unidos vem fazendo, né? Ameaça, 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 mas assim, não tá muito preocupado. China, menos ainda. Aí já demonstrou várias vezes, olha, não vem aqui não que nós vamos responder. Não acho que tem uma capacidade bélica para segurar Estados Unidos e OTAN. Mas, nós temos, infelizmente, aí, pessoas inocentes envolvidas, né? E, além das pessoas inocentes, nós temos os interesses financeiros e os interesses políticos e geopolíticos do mundo inteiro. Então, a gente tem que pensar com calma nisso. Mas, tem um outro ponto que ninguém tá falando e que eu acho que a gente precisa conversar também, que eu acho que é o ponto mais crítico desse estopim, que é Israel. Ninguém falou isso, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Tem poucas pessoas comentando sobre esse assunto. Israel, agora, fez, fechou um acordo dizendo que, olha, não, fica tranquilo. Se a Rússia não abastecer a Europa com gás para o inverno, que eu fiz, inclusive, um vídeo falando isso, né? As pessoas já estão tendo lá um problema muito sério. Olha que bonito o pôr do sol aqui. Eu só vou fazer uma pausa para vocês verem. Eles já vêm tendo aí um problema muito sério com o fornecimento de gás. Israel disse, deixa comigo, eu tenho reservas, eu consigo abastecer de 18 a 20 países da Europa. Não se preocupem, deixa comigo que eu chamo para mim essa responsabilidade. Mas aí, alguns grupos extremistas, que eu não vou falar nome, porque senão a gente vai acabar tendo aí problema com o YouTube, já disseram, olha, se você fornecer para lá e for contra a Rússia, principalmente alguns sírios ali, nós vamos atacar e nós temos armamento para destruir todos os seus poços de gás e todo o seu sistema de abastecimento de gás. Então, quer dizer o quê? Israel hoje fica refém dessa situação e toda a Europa fica refém desses caras que não são bonzinhos, são terroristas, né? Então, a gente tem essa questão aí que pode ser um grande estopim para sim termos um conflito, porque nós sabemos que esses grupos terroristas, eles recebem armas com apoio da Rússia e eles compram armas da Rússia, né? E eu não estou dizendo para vocês que são, o governo russo está sustentando grupos terroristas, não, estou dizendo que ele está vendendo, como sempre vendeu, não existe uma restrição lá para, olha, não, esse grupo aqui é um grupo extremista sírio ou esse grupo aqui é um grupo extremista iraquiano, eu vou fornecer armamento para eles que eu tenho interesse em vender, ponto final. É assim que funciona a cabeça deles. eles querem o dinheiro, ponto. Não interessa o que esses caras vão fazer com isso depois, inclusive pode-se voltar contra eles, como muitas vezes se voltou contra os próprios Estados Unidos. Mas isso sim pode ser um grande estopim para um conflito de grande, grande, grande escala, porque se houver um ataque a Israel, Estados Unidos vai intervir imediatamente. Se houver um ataque a Taiwan, Estados Estados Unidos vai intervir imediatamente, com soldados, né? E aí sim nós estamos falando num conflito armado em nível mundial, o que é um grande perigo, né? E aí tem todos os desdobramentos daquilo, que é questão da economia, nós vamos ter a economia no mundo inteiro impactada, nós vamos ter escassez de dinheiro, porque obviamente os governos vão acabar retirando o dinheiro de investimentos em algumas áreas empresas para investir nessa área de segurança e proteção. Nós vamos ter uma série de outras consequências, como infelizmente perda de muitas pessoas e toda aquela loucura que a gente sabe que um conflito desse naipe acaba trazendo para todos nós, né? Então muita gente preocupada por causa disso, principalmente o pessoal que trabalha com bolsa de valores, pessoal que trabalha diretamente ligado a commodities, né? Como muitos no Brasil ou muitos aqui nos Estados Unidos, porque realmente essa situação acaba sendo muito delicada para todos nós, mas infelizmente essa situação é muito conveniente para outras pessoas que precisam achar uma justificativa para arrumar dinheiro para pagar a conta que eles mesmos criaram. Pensem nisso aí, tomem um pouco de cuidado, eu venho falando para tomar cautela aí entre setembro, outubro, dezembro desse ano até o meio do ano que vem, eu acho que a gente vai ter algumas movimentações aí nesse cenário que eu mostrei para vocês e obviamente coloque seu dinheiro nos lugares mais sólidos e mais estáveis possíveis, porque se você tiver colocando seu dinheiro num país mais frágil, numa economia mais frágil, a chance de você perder muito dinheiro é muito grande, porque esses são os os primeiros que acabam sendo chamados para pagar a conta dos maiores. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.